E aí, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Fazia um tempinho que eu não postava vídeos por aqui, mas é porque eu tava reestruturando o canal, pensando o que eu gostaria de passar pra vocês, né? Qual o meu objetivo com ele. Então, eu decidi fazer aí uma série de vídeos de looks na prática. Então, vai ser um quadro novo aqui no canal. Então, cada vez eu vou escolher uma peça de roupa ou de acessório, enfim, e montar alguns looks em cima dela pra gente ter mais ideias aí e usar mais as nossas roupas, as nossas peças que nós temos aí muitas vezes parada nos nossos armários. E pro primeiro vídeo, eu escolhi, então, uma camisa branca. Eu não sabia que eu precisava de uma camisa branca até eu comprar uma. Eu achei, assim, super versátil. Já montei vários e vários looks com elas. Inclusive, lá no Instagram tem vários lookinhos pra vocês darem uma olhadinha também depois. Então, eu achei interessante porque é uma peça que ela permeia aí por vários estilos, né? Não é pertencente a um estilo só. Então, várias pessoas podem se utilizar dela no seu dia a dia. E a primeira proposta é com sobreposição. Eu acho super estiloso esse tipo de mistura de peças. E esse look aqui dá tanto pra um dia, assim, mais ameno, mais calor e um pouquinho mais frio. É só a gente jogar um casaquinho por cima também. Então, eu acho que vai bem aí em todas as estações do ano. E várias regiões aí do país afora. Coloquei aqui, então, um brinco dourado. Prendi o cabelo, né? Pra chamar atenção pra esse brinco que é maior. A camisa branca, como vocês já podem ver, ela é legal porque a peça aqui já é estampada. Então, ela deixa um pouco mais neutro. É um macacão, né? Que eu tô usando bem fluido. Ele tem esse fundo, assim, meio mostarda, com flores aqui. Então, ele é uma estampa até mais pro verão mesmo, mais pra primavera. Mas que, como a camisa branca, ela dá esse tom também mais invernal, mais outonal. E aí, coloquei o cinto. Ele é fininho, preto. Não é muito pra chamar atenção, não. É só pra deixar mais acinturado, porque tinha bastante volume. As peças são mais soltas. Então, ele ajudou a dar o acabamento. E pra fazer a conexão com o cinto preto, coloquei nos pés uma mule, uma mule preta. Mas poderia ter sido também uma mule nude, ia ficar legal. Ou mesmo da cor do macacão, né? Um tom, assim, de mais caramelo. Também ia ficar muito legal. Nos dias mais frios, acho que iria super bem também colocar ali, de repente, uma jaqueta de couro, uma jaqueta jeans e aparecer só esse recorte aqui. Ia ficar também bastante estiloso. E este é o primeiro look, a primeira proposta com a camisa branca. Bom, a segunda proposta, então, é mais uma ocasião aí de trabalho, que eu gosto bastante de usar esse tipo de visual no meu dia a dia. Eu trabalho aí no escritório, mas a proposta também vai aí em diversas áreas. E a ideia aqui, então, é brincar com um pouquinho mais de cor. A camisa branca, fechadinha aqui até em cima, ela passa um ar aí mais de seriedade. Então, a gente trazendo uma calça aí, uma modelagem diferente, com uma cor diferente que se destaca. Ajuda a trazer essa criatividade pro look, mas ele ainda assim continua elegante. Coloquei aqui também um cinto dourado nada discreto, né? Esse formato aqui de concha. O cinto também ajuda a dar acabamento pro visual. E o dourado é mais um elemento aí dessa característica criativa, né? Então, seria um look aí pra trabalhar, mas um look mais criativo. Então, como o visual já tava aí mais carregado, né? Um pouquinho de cor, com dourado. Deixei, então, o pé mais neutro. Coloquei aqui uma mule no tom de nude, aqui no tom da minha pele. Então, se a gente olha assim de longe, acaba não chamando tanta atenção, né? Não fica tão conflitante as peças entre si. Então, achei que ficou bastante harmônico. A modelagem dessa minha camisa aqui, ela tem umas pences aqui, umas pregas. Então, acaba que ela não fica tão interessante assim passada. Mas, né? Uma camisa com uma modelagem tradicional ficaria melhor aqui nessa região. Mas é só pra mostrar pra vocês aí o leque de possibilidades que nós temos. Eu coloquei, então, a mule, mas também poderia ser uma sandália, um tênis, uma botinha. A gente pode adaptar aí de acordo com o nosso estilo e também de acordo com o clima que estiver fazendo. Dá pra jogar um blazer por cima também nos dias mais frios, um cachecol. Já muda totalmente o tom da produção. E agora uma versão mais invernal e eu já mereço seu like. Por isso que eu tô suando muito, gente, como tá quente aqui. Jesus, toma conta. Mas acho que semana que vem já começa a fazer um pouquinho mais de frio. Eu sei que em algumas regiões aí não chega a fazer tanto frio, né? E, então, essa aqui é uma proposta legal também com uma... Não é uma jaqueta de couro. Na verdade, ela é uma camisa de couro, né? Uma jacket que está agora super em alta. Com essa modelagem aqui também é da Shein. Mas eu uso como se fosse uma jaqueta mesmo. Eu uso ela sempre aberta. E essa aqui é a real modelagem da minha camisa, que vocês não tinham visto ainda. Então, ela é mais oversized. A proposta dela tem essas pences aqui abaixo do busto. Então, ela fica mais assim. Ela aqui é arredondada, tem o recorte aqui na lateral. Mas também dá pra passar ela. Só que ela fica com um pouquinho de volume dentro. Mas tudo bem, tá tudo certo. Aqui, a modelagem, ela fica mesmo um pouco estranha, tá? Porque a camisa, ela é mais longa. Então, você poderia, de repente, colocar aqui uma metade pra dentro pra ficar, né? Mais estiloso, enfim. Mas eu também não me importo de vez em quando em brincar com as proporções, né? No look. Acho que fica interessante também. Então, essa é uma proposta que eu também usaria pra trabalhar. Até, inclusive, já usei. Tem esse look lá no Instagram, né? Combinei aqui, então, com essa calça em xadrez. Ela é como se fosse uma legging, assim. Tem um recorte preto aqui na lateral. Combinei aqui com uma botinha. Também iria bem com um tênis branco, um tênis preto, enfim. Ficaria interessante. Então, ela vai do look casual até o office look. Dependendo de onde você trabalha, dá pra ir com essa proposta aqui. O que vocês acharam? Então, me contem aí, até agora, qual o look preferido de vocês. E agora, uma proposta mais romântica. Princesa urbana, eu diria. Vocês já vão entender. Coloquei aqui a blusa, a camisa, né? Um pouco mais aberta, porque até então eu estava usando ela fechadinha, assim, até aqui em cima. Que eu gosto. Acho estiloso. Aproveitei pra colocar uma correntinha aqui, né? Uma choker douradinha. Pra trazer aqui uma luz pra região do rosto. Troquei aqui o brinco. Também tinha trocado no outro look. Esqueci de mostrar pra vocês. Um brinquinho rosa de pedras. Delicado. E coloquei aqui uma saia. Uma saiona enorme. Então, aqui é a parte da princesa, né? E bem fluida de tule. Até agora, eu não sei muito se eu gostei desse visual. Eu fiz inspirado num look que eu só vi no Instagram. Vou colocar aí pra vocês verem a proposta. A dela era uma saia estampada. Eu não tinha. Achei que ficou legal, até. E nos pés eu coloquei o quê? Um tênis. Esse aqui ficou visual. Um visual mais romântico. Até que eu gostei. É que essa saia, ela é um pouco mais arrumada. Então, por isso que eu até coloquei o tênis pra dar uma quebrada nela. Pra não ficar, assim, um visual tão festa, tão chique. Uma camisa, ela já teria. Mais esse tom. Então, por isso que eu deixei ela mais abertinha. Pra não ficar tão formal. Ficar aí uma coisa mais... Uma quebra de expectativa. O que vocês acharam? Me conta aí embaixo qual dos looks que vocês mais gostaram. Um, dois, três ou quatro. Tem qual deles aí você pensa em reproduzir? Ficou interessada? Se você gostou desse vídeo ou não. Coloque aí sugestões de que outras peças vocês gostariam de ver por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like pra mim. Se inscreva no canal pra não perder nadinha. Beijão. Deus abençoe.